Opa, bom dia, estamos aqui no sítio e eu agora estou pondo em prática aqui um projeto chamado lâmpadas de PET, não é de LED não, é de PET mesmo. Vou mostrar como é que faz, eu já coloquei uma, vou colocar quatro lâmpadas na cozinha. Vamos ver aqui, aqui está a cozinha, do sítio, olha ali, ali você já vê uma garrafa PET servindo como lâmpada, ali você vê um dinossauro de camisa vermelha, boné branco, chamado de Valmirau, olha só, você nunca viu uma criatura linda dessa. E ali você vê a lâmpada, olha só a lâmpada elétrica apagada, a garrafa PET, aquela garrafa PET eu furei a telha, coloquei água e uma dosagem de cloro dentro, para essa água não ficar esverdeada, né? com algas e ela vai manter sempre cristalina. A luz solar bate em cima, não está nem muito sol, a luz bate na parte superior da garrafa PET com água que está em cima e essa luz penetra pela água na parte interna da casa. Olha só o brilho em comparação, a lâmpada elétrica com a lâmpada de PET. Lógico que à noite a lâmpada de PET não serve para nada, né? É só para durante o dia a casa ficar mais clara. Eu vou seguir fazendo o serviço, colocando mais outra ali. Estou começando a furar com pregos. Vou subir e vou terminar o serviço. Você fique aí assistindo. Eu vou descontar o serviço. Eu vou descontar o serviço. A... Eu vou explicar o serviço. E aqui... Eu vou descontar o serviço. Já tinha sido assaltada, já tinha sido assaltada. 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 Já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada, já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada, já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada. Já tinha sido assaltada, já tinha sido assaltada. 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 E a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo agora traz endereços para suplir a ausência do posto brasileiro do Bom Prato, que vai ficar fechado de amanhã, dia 24 até segunda-feira, dia 27. Há 22 unidades na capital e os usuários que se utilizam lá do Bom Prato Brasilândia poderão se dirigir na Lapa, a Rua Poço Sardinha, 245, na Vila Nova Cachoeirinha, a Avenida Deputada Prentinho de Sampaio, 140, e no Bairro do Limão, a Avenida Professora Selecino Buru, 779, são os meios mais próximos do Bom Prato. Beleza! Cai! A nossa lâmpada de pet.